Fala aí, tudo tranquilo? Justiça de São Paulo determina que existe vínculo empregatício entre motorista e Uber. Sabia que esse fato pode mudar profundamente a sua vida ou seu trabalho como motorista de aplicativo? Ficou interessado? Então assiste o vídeo de hoje até o final para entender tudo o que está acontecendo, os prós e contras e o que você tem que fazer para estar se preparando para essa nova realidade do tal do vínculo empregatício. Então ontem eu cheguei em casa e como de costume fui dar uma olhada na internet, sempre gosto de olhar o YouTube, ver o que tem de novidade, o que estão falando, e acabei caindo num canal chamado Mamãe Falei. O que me chamou a atenção? O título do vídeo dele, o fim do Uber. De cara eu pensei, esse porra que saco, de novo o fim do Uber? O que estão inventando? O que mais falta inventar para acabar com o Uber, com o transporte do aplicativo? Deixa a gente trabalhar, pô, que chato isso. E aí enfim eu fui assistir o vídeo para ver do que falava, do que se tratava. Achei um pouco fraquinho, um pouco tenencioso, ficou claro ali que existe um certo vínculo, entre esse influencer e a Uber. Aliás, Uber podia contratar um carinha melhor, um cara mais simpático, mais eloquente. Tamo aí, hein? Que não deixasse tão claro que existe esse vínculo entre ele e a empresa. Porque eu achei demais ali. Ele começa a falar, não, porque se o motorista de aplicativo não gostar de trabalhar com a Uber, ele pode escolher outro aplicativo. E aí ele dá uma travada, ele dá uma engasgada e ele não fala o nome de nenhum outro aplicativo. Ele não fala, ó, se o cara não quiser trabalhar com o Uber, ele pode trabalhar com o 99, ele pode trabalhar com o Capify, ele pode trabalhar com um monte de aplicativo que tem aí na praça. Não, ele só fala única e exclusivamente de Uber no vídeo dele. Mas vamos deixar esse assunto de lado, Uber fica a dica, contrata o influencer melhor aí. E aí o que ele aborda, o que ele trata no vídeo dele que traz esse título, o fim do Uber? Ele fala de uma questão que está acontecendo agora em São Paulo, onde uma desembargadora, eu até não tenho o nome da mulher aqui, ó, se vocês quiserem depois pesquisar, Beatriz de Oliveira Lima. A desembargadora Beatriz de Oliveira Lima deu um parecer favorável dizendo que existe sim vínculo empregatício entre motorista e a Uber. E aí isso começou a gerar todo um alvoroço, a mídia começou só a falar disso. E essa situação que está acontecendo no Brasil é reflexo do que vem acontecendo lá fora. A Justiça do Trabalho Mundial está tentando ainda entender ou definir o que vai fazer com esse novo modelo de negócio que eles chamam de Uberização das Relações de Trabalho, onde a tecnologia simplesmente faz a intermediação entre oferta e demanda. E o problema que eles enxergam nessa história é que não existe vínculo em quem presta o serviço com quem oferece o serviço para as pessoas. Enfim, ainda não está definindo no mundo como vamos lidar com a tecnologia intermediando oferta e demanda. E no Brasil não ia ser diferente. Existe uma série de processos hoje na Justiça Brasileira rolando onde motoristas requerem, exigem o vínculo empregatício. E até o momento a coisa está meio dividida aqui. Há quem diga que existe sim vínculo empregatício entre motorista e empresa, como é o caso da desembargadora e outros juízes que já deram pareceres favoráveis aos motoristas. E há quem diga que não, que não existe vínculo, que é a questão da impessoalidade, que o cara trabalha se quiser, quando quiser, da forma que quiser, e que a função aplicativa, a única coisa que ele faz é oferecer oportunidade de viagens. Ele só une oferta e demanda. Então temos os dois lados da moeda. Há quem entenda que sim e há quem entenda que não. A Uber já falou que vai recorrer da decisão, pois segundo ela já existe jurisprudência dizendo que não existe vínculo entre empresa e motoristas, ela volta a se autodeclarar uma empresa de tecnologia, que ela não é uma empresa de transporte, ela não tem carro, ela não tem motorista. Ela é só uma empresa onde tem um aplicativo que une quem precisa de carro com quem tem carro e está disposto a fazer viagem. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas existe realmente vínculo? Está certo? Está errado? Do meu ponto de vista, primeiro, o que pesa a favor da empresa? É questão de você não ter obrigação nenhuma de trabalhar com ele. Você trabalhar quando, quando, como e se quiser. Você tem total liberdade e total autonomia para fazer a sua jornada de trabalho. Você trabalha no dia que você quer, na hora que você quer, o quanto tempo você quiser, até você achar que já ganhei o que chega, tá bom, tá valendo. Outra coisa que também pesa a favor da empresa é que todo mundo que entra para trabalhar com transporte para o aplicativo, para trabalhar com Uber, com 99, com Apple, com qualquer aplicativo aí no mercado, sabe apresentar o funcionamento do jogo. O jogo é esse, funciona assim, você vai ter o aplicativo, as tarifas estão essas, tem pessoas que estão dispostas a pagar esses valores para fazer viagem, tem a tarifa dinâmica, tem isso, tem aquilo. Essas são as regras. Você concorda? O cara vai lá e diz. Concordo, estou de acordo. Então, assim, pô, o cara já está ciente desde o começo como é que a coisa funciona. Aí eu não entendo por que depois ele vem e exige vínculo, mas já vou chegar aí. Os pontos contra. O que é contra Uber? O que pesa um pouco contra Uber nessa questão de vínculo ou não ter vínculo? Primeiro, é a questão dos valores. Isso aí é uma coisa complicada. Eu, prestador de serviço, não tenho gerência nenhuma sobre os valores. Eu não consigo dizer para Uber, ó, eu só trabalho se o quilômetro for R$2,00 e o minuto for R$0,50. Se não for, eu não trabalho. Eu não consigo dizer, ó, a minha tarifa é essa. Se alguém quiser contratar o meu carro na hora que está chamando, o meu valor é esse. Não. A Uber passa uma régua, determina um valor, não dá essa possibilidade do motorista estar negociando isso. Ó, você quer trabalhar com a plataforma, o valor é esse. Você não tem gerência sobre isso. A gente briga, a gente reclama, a gente questiona, mas a Uber, infelizmente, não nos dá participação nesse processo. Quem determina os valores é ela. Isso acaba pesando um pouco contra ela. Outra coisa que pesa um pouco contra a empresa é a questão das avaliações, que é aí que muito motorista acaba se ferrando, acaba sendo excluído, e depois aí vem requerer dizendo, ó, a Uber dizia que eu tinha que ser um bom funcionário, que eu tinha que ter uma nota boa, se não ela ia me demitir, ela ia me mandar embora. A minha percepção, o meu entendimento. Não é a Uber que diz. Quem diz é o mercado. Quem diz são os passageiros. Os passageiros querem motoristas que estejam preocupados com a qualidade do serviço que estão prestando. Gente que se preocupa em trabalhar bem, trabalhar direito. E aí a Uber faz o que? Ela só repassa essa cobrança. Olha, os passageiros querem um bom serviço. Se vocês não trabalharem direito, eu vou mandar vocês embora. Eu vou excluir vocês da plataforma, pois vocês estão prejudicando a si mesmos, aos passageiros que não vão ter um bom serviço, à plataforma e a todos os colegas. A hora que o motorista trabalha errado, na hora que o motorista faz alguma coisa errada, isso reflete na categoria inteira. Porque ele não está se prejudicando. Ele não está ferrando o João, o José, o Manuel. Não, ele está ferrando todos os motoristas de aplicativo. Pois na hora que alguém reclama, reclama da Uber e reclama do motorista Uber. Ela não reclama ao fulano ali, aquele cara ali, que fez uma sacanagem, que fez uma coisa errada, que cometeu alguma infração, alguma coisa. Não. Foi o motorista Uber. Consequentemente, isso reflete na categoria inteira. Começa aí a pipocar na mídia, matéria negativa contra os motoristas. Motorista de aplicativo fez isso. Motorista Uber fez aquilo. Porque a mídia adora esse tipo de coisa. Motorista Uber morreu de infarto. Motorista Uber morreu. Aí você vai ver morreu de fato. Motorista Uber fez tal coisa. Motorista Uber fez tal coisa. Pipoca na internet o tempo todo. Daí você começa a conversar com os passageiros, você já começa a sentir um certo receio de algumas pessoas de utilizar o transporte para o aplicativo. Pois viam no jornal, leu numa revista, viam na internet, uma matéria, uma chamada, alguma coisa falando negativamente dos motoristas. E por culpa de quem? Por culpa de algum burro, idiota, imbecil, algum Zé Ruela, que está trabalhando errado e que aí depois que é excluído, ainda tem a cara de pau de vir pedir vínculo. Isso é uma coisa que eu acho muito errado. Nenhum motorista hoje na ativa, trabalhando, pede vínculo. Por mais que você hoje pense, considere, ah, mas eu queria vínculo empregatício, eu queria carteira assinada, eu queria décimo terceiro, eu queria férias, eu queria todos os direitos trabalhistas. Por que você não requer agora? Não, aí ninguém, ninguém quer colocar o seu na reta, né? Ninguém não, eu vou entrar com o processo com a Uber, se ela me banir ou me excluir por conta disso, aí depois eu vou requerer outras coisas também. Não, a pessoa espera o quê? Não, se tudo der errado, aí eu vou lá e vou pedir o vínculo empregatício. O que você acha disso? O que você me diz disso? Deixa aqui no comentário, eu quero saber a sua opinião com relação a esse tipo de situação. Por que o motorista só vem exigir vínculo da empresa depois que sai? Por que nós, enquanto nativo, enquanto estamos trabalhando, estou online, estou cadastrado, estou podendo trabalhar, por que eu não entro já com uma ação na justiça dizendo, olha, estou trabalhando, mas eu acho que eu tenho direito? Não, eu espero a Uber me banir por alguma coisa, em geral porque eu estou errado, porque boa parte dos manimentos é porque o motorista fez alguma coisa errada, e aí depois disso é que eu vou pedir direito, eu vou exigir alguma coisa na mídia, na internet, na justiça? Cara, não faz sentido nenhum. Outra coisa, para todo mundo que exige, ah, eu acho que tinha que ter direitos trabalhistas, eu acho que tinha que ter 13º, férias, fundo de garantia, INSS, eu acho que eu deveria ter todos esses direitos. Amigo, direito trabalhista no Brasil é engordo, é enganação. É um atestado à declaração sua dizendo, eu sou incompetente, e antes que você me xingue, presta atenção. Na hora que o governo fala, determina, você tem direitos trabalhistas, você tem direito a 13º, tá, 13º, o que é o 13º? Não, é um salário a mais que eu tenho por ano. Não é um salário a mais que você tem por ano, é o dinheiro a menos que você recebe por mês, e o seu empregador vai guardando numa conta, para lá na frente, no final, ele te dá, ó, já que você é um incompetente, você é um incapaz de se organizar e fazer uma economia ao longo do ano, para quando chegar a final do ano você ter uma poupança, eu vou te dar um dinheirinho, eu vou reter um dinheiro aqui, para no final do ano eu te dar. Isso é 13º. Fundo de garantia é a mesma coisa, e é pior ainda, porque daí vem de ser um empregador que está trabalhando o teu dinheiro, é o governo, que vai retendo esse dinheiro mês a mês, todo mês o governo vai lá e morde um pedaço do seu salário. Esse dinheiro do FGTS era para estar na tua mão, cara, era para tu estar trabalhando esse dinheiro, era para tu fazer uma poupança, comprar um carro melhor, investir na tua casa, é dinheiro teu, que o empregador tinha que te pagar, aí ele não pode te pagar, porque a lei trabalhista diz que ele tem que dar esse dinheiro para o governo guardar para você, que o governo, passando caminhão, que o governo entende que você é incompetente, você é incapaz e que você não consegue guardar o seu próprio dinheiro. Aí ele, não, eu vou fazer um fundo aqui de reserva para você, para que lá na frente, quando você for demitido, você tenha uma poupancinha, uma segurança, até você se reerguer. Atestado de incompetência. E além do que esse dinheiro parado lá no governo, ele não rende juros para você. Ele não está aplicado em um bom fundo, ou você não está usando esse dinheiro, de repente, para comprar e vender um carro, comprar uma casa, você não está usando para nada. Esse dinheiro está lá guardado, e o governo está usando, está trabalhando esse dinheiro para sustentar essa máquina pública, pesada, gorda, lerda, e que não faz nada por nós, cidadãos. Mas está lá, o tal do fundo de garantia. O INSS é a mesma coisa. Ah, eu vou pagando o INSS para um dia me aposentar. Meu amigo, a minha geração, se você tem aí entre 30 e 40 anos, nós estamos, porque nós não vamos nos aposentar. Nós não vamos nos aposentar. Eu já desisti de me aposentar pelo INSS. Eu sei que isso não vai acontecer. E ainda assim, o governo quer que a gente contribua obrigatoriamente, mensalmente. Para quê? Para fazer um fundo de reserva para mim? Porque o correto seria o quê? Todo o dinheiro que você coloca no INSS, esse dinheiro ser guardado para você, ser aplicado, para que lá no futuro, esse dinheiro se reverta em uma renda para você. Não. O que o governo faz? Ele está usando o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro do INSS, para sustentar os aposentados de hoje, pois lá atrás, o que foi pago não é o suficiente, e além do que foi pago não ser o suficiente, tem desvio, tem roubo, tem gente passando a mão nesse dinheiro o tempo inteiro. E quem rouba, esse dia eu estava vendo, quem rouba depois de 5 anos, se o dinheiro não aparecer, não precisa devolver. O cara vai preso, fica 5 anos na cadeia, depois de 5 anos ele sai, e ele vai curtir o dinheiro que ele roubou da gente, de você, de mim, e aí? E a mesma coisa para férias, férias 13º é a mesma coisa, é um dinheiro que eu não recebo ao longo do ano, o empregador vai economizando, para que na hora que eu quiser parar, está aqui, esse dinheiro aqui que eu tinha que ter pago já para você mensalmente, eu guardei bem gentilmente, para te dar agora, para que você agora, possa gozar das suas férias, com um trocadinho a mais. Direito trabalhista, chama o empregado, de burro, de incompetente, que não tem a capacidade, de fazer a gestão, das suas finanças, que não tem a capacidade, de guardar o dinheiro. Isso é direito trabalhista, dizer assim, ó, trabalhador, você não consegue guardar o dinheiro, então eu vou guardar o dinheiro para você, aí o empregador guarda uma parte, o governo guarda outra, e você fica, chupando o dedo, para que quem sabe, lá na frente, eu consiga ter um dinheirinho, para aproveitar. Isso para mim é direito trabalhista, então se você me perguntar, você é a favor, do vínculo empregatício na Uber? Não, não sou a favor, do vínculo empregatício na Uber, pois se eu quisesse, vínculo empregatício, se eu quisesse carteira assinada, eu estava na rua, distribuindo currículo, não estava aqui, dirigindo, fazendo meus horários, trabalhando no dia que eu quero, na hora que eu quero, e quantas horas eu achar, que eu preciso, para ganhar dinheiro. Ponto final. Espero que tenha gostado desse vídeo, não se esquece de comentar aqui embaixo, clicar no like, e se inscreve aí, para não perder mais nenhuma novidade, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo.